Cozinhas Inteligentes também aqui em Pinheiros pra você deixar sua casa linda. Essa é a Cozinha Neumann, excelente fabricante com parceria aqui também. Exatamente, é o Instituto Europeu de Cozinhas. Além da Neumann, nós temos a Delano, nós estamos a toda esquina e dentro dessas, as melhores marcas do Brasil. Agora você vai aproveitar também a condição de pagamento Cozinhas Inteligentes. Essa, por exemplo, Cozinha Delano, nessa modulação, né, sem eletrodomésticos e também sem o tampo. Vai sair por quanto? Essa é a Piononda Delano, seis parcelas de R$290. Seis parcelas de R$290. Agora você pode também fazer um projeto especial, bem elaborado, aqui na própria loja, trazendo a plantinha, né? Exatamente, ou solicitando um orçamentista até o local, né? Agora essa aqui, gente, Cozinha Cristal da Todesquine. Do jeito que você tá vendo, sem apertecer os eletrodomésticos e acessórios, nós vamos fazer seis parcelas de R$335. Que preço, não é? Então é parceria com fabricantes Cozinhas Inteligentes aqui na Avenida Rebouças, 2.210 Pinheiros. Em Pinheiros, o telefone é 3061-1393. Cozinhas Inteligentes, vem. Isso é um forno.